Eu estou na fábrica, na Ford. Este Ford Fiesta, para você que já conhece, que gostaria de saber um pouquinho mais do Fiesta, para você que não conhece ainda, olha, não sai da sala, que essa é a Vanina, que é a supervisora de produto. E eu gostaria que a Vanina dissesse para o pessoal, assim, quando vocês lançaram o Fiesta, vocês pensaram no quê? Olha, Cristina, a Ford tem uma preocupação muito grande em oferecer produtos de qualidade. E o Fiesta, ele oferece uma excelente dirigibilidade, um conforto padrão Ford, baixo nível de ruídos e outros equipamentos que completam o carro, né? Agora, quais os opcionais do Fiesta? Nós temos direção hidráulica, ar-condicionado, travas elétricas, vidros elétricos, airbags, que podem ser obtidos através de outros carros. Então, eles estão fazendo uma promoção, gente, que qualquer distribuidor Ford pode passar isso para você. Por isso que eu estou aqui na fábrica, porque é a fábrica que está fazendo isso. Então, você que quer ter um Fiesta, você que quer segurança, você que quer qualidade, quer precinho bom, desta vez vai dar. Olha, à vista, um Ford Fiesta básico a partir de R$ 13.300, mas olha só a promoção. O Walter, tudo bem, Walter? Está aqui para contar para o pessoal. O que vocês estão fazendo até o dia 30 do 6 somente, hein, gente? Fala para o pessoal. Continuando a comemoração dos 80 anos da Ford no Brasil, você pode comprar o Ford Fiesta com uma taxa de juros de 0,99% ao mês, tanto por leasing como crédito direto ao consumidor. Isso é uma grande oferta que a Ford Fiesta, até o dia 30 de junho, não deixe de ir ao seu distribuidor Ford e conhecer o Ford Fiesta. Por quê? Por experiência, nós sabemos. Quem dirige um Ford Fiesta, compra. Agora, se você prefere um Escort, uma Picard, uma Ranger, uma F-250, vá ao seu distribuidor Ford. Com certeza, ele tem o melhor negócio para você. Então, é só você ligar, a gente vai dar o número do telefone para ver um distribuidor Ford pertinho de você, mas eu tenho certeza que você já sabe, porque tem em toda São Paulo, então você vai encontrar, você vai fazer o test drive, e eu tenho certeza que você vai fechar um bom negócio. Gente, porque juros de 0,99% ao mês, está valendo a pena, menos que 1%, e à vista, a partir de R$ 13.300, um Fiesta básico. Um carro que te oferece segurança, que te oferece todo esse conforto, que a Vanina já vem falando para a gente aqui. E se você conhecer de pertinho, eu tenho certeza que você vai gostar, isso que o Walter falou. Então, a gente vai passar um telefone, você vai ligar e você vai fechar negócio. Qual o telefone? Olha, o Ford By Phone atende aos clientes do 0800-903-673. Eu vou repetir, 0800-903-673. Desta vez, você vai conseguir sair de Fiesta Novo, vai conseguir viajar com a família, agora é julho, mês de férias, né? É isso mesmo. Olha, promoção até o dia 30 do 6, então dá tempo de você pegar o seu carro, de você passear, e ter uma taxinha de juros de 0,99 ao mês, tá? A Ford está te ajudando, então você tem que procurar um distribuidor pertinho de você, 0,890-3673. É a forma de fazer o seu caminho melhor. Isso.